O Projeto Pequeno Soldador existe desde 2015 e atualmente atende seis alunos do Ensino Fundamental de Escolas Públicas próximas à UBRE. O Projeto Pequeno Soldador visa, a partir de algumas práticas realizadas no nosso laboratório aqui na Universidade, uma oportunidade dos alunos ainda no Ensino Médio poderem ter noções de algumas, sobre alguma profissão, no caso, soldagem, técnicas de soldagem, um pouco sobre conformação e também facilitar esse primeiro contato com alunos que estão ainda decidindo sobre uma profissão, ter esse contato com a universidade. Então, quebrando uma distância, às vezes, os alunos não têm ainda uma ideia, até mesmo sobre profissão escolher e qual futuro seguir. E eles têm contato já com alunos também de graduação que passaram por isso há pouco tempo, que hoje, por exemplo, estão cursando engenharia, no caso, e é quem, por exemplo, transmite os conhecimentos para eles. Isso também é uma maneira que a gente possibilita até a gente trazer alunos para dentro da própria universidade. O Pequeno Soldador ajuda na integração entre escola e universidade, trazendo novas experiências a graduandos e alunos do Ensino Fundamental. Aqui, serviço em ajudar a gente da comunidade, do Ensino Médio, a aprender a processar de fabricação mecânica, soldar, dobrar, cortar, enfim. Eu estou aprendendo a soldar, a usar várias ferramentas que a gente não tem o contato direto todos os dias, que é furadeira, esmerilhadeira, até trabalho de lima, furação, furadeira e tudo mais. A gente aprende coisas que não temos acostumado todos os dias. Obrigado. Obrigado.